Um jovem de 27 anos que respondia pelo nome de Bruno Gonçalves Mendes foi morto a tiro na madrugada de sábado para domingo na zona de Vila Nova, a redores da cidade da praia. Conforme conta o tio, a família ainda não sabe o que aconteceu concretamente. E nós não bem acabamos para saber, mas rapazinho está no hospital, me põe a tiro, nunca sabe como, o modo que foi, se é na guerra ou se é na festa. Então nós acabamos ainda no aguarda, para não esperar, mas para frente, para não hoje assim, não pode bem conseguir bater e descobrir o que aconteceu concretamente. A mim só me vem da conta de palmanhã, de palmanhã que eu ouvi grito, falado, minha sobrinha aqui falava, mas me tiro o banheiro. Então nunca sabe concretamente qual que hora que entra no hospital e nem que hora que morreu. Só ontem, na hora de receber corpo no hospital, que no bem acaba, para ter informação através do IPJ, que na autópsia que conta, me acaba para falecer volta de nove e tal de manhã. A mesma fonte avançou que o sobrinho estava a trabalhar na Ilha do Sal e que regressou com a sua namorada, que se encontra grávida de seis meses. Então como se ele tem pequenas condições internas e coisas de parto, então é bem com ele acompanhar, depois bem tem filho ali, não é um de também que rapazinho está junto com sua mãe, familiares. A namorada do jovem, que foi morto a tiro, disse que se encontravam juntos numa festa em Vila Nova, onde ele acabou sendo baleado. Não está junto, agora, e o marido disse ir lá para frente, agora ele vai atrás da guerra, ele vai atrás da guerra, agora ele vai atrás dele, não sei bem o que é, quando eles dão o tiro, não é. E não me falo para o cabal, eu falo para o cabal, agora ele vai, ele falo não, ele está bem, ele também. Eu não tenho que evitar, mas, quando eles me sentem para três tiros, eu me sento a correr para perguntar a quem é, e depois o Flamengo era Bruno, que se dá tiro, eu se trazia louco, não pô-lo na cor, vou levar ele no hospital. Eram cinco e tal madrugada, quatro e tal madrugada, mas quando nós chegamos no hospital, estava-te a clarecer. Mas a data de respirar, a data de Flamengo, a data de respirar diferente, a data de respirar diferente, não pô-lo muito acima, não pô-lo muito acima, não pô-lo muito acima. Moradores não quiseram prestar declarações devido ao medo de sofrerem vingança. Entretanto, uma pessoa fez o seguinte apelo. Apelo próprio, de fronta, sobre que as coisas ali que você está conquistando. O governo sabe tudo o que você está fazendo, que toma uma decisão. O governo sabe o que faz, 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 o que faz. O governo sabe, o que faz, 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 o que faz. As autoridades policiais estão a investigar o caso, mas neste momento não se sabe quem é o autor desse crime que abalou os moradores de Vila Nova e sobretudo Lenca Choro, onde residia a vítima.